Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu tô aqui pra falar de Dois Papas, que é o novo filme do Fernando Meirelles. Se você não sabe ou se você não se lembra, o Fernando Meirelles é um must aqui do Brasil. Ele é o diretor brasileiro, ele é super famoso internacionalmente também, e ele é o diretor de Cidade de Deus, inclusive foi indicado ao Oscar por esse filme. Ele também dirigiu várias outras produções incríveis, não só no cinema como na TV, e um outro filme dele que eu amo muito é Ensaio sobre a Cegueira. E uma coisa muito legal sobre esse filme é que ele é uma produção da Netflix, só que ele entrou nos cinemas dia 5 de dezembro, e ele ficou em cartaz, ele tá em cartaz ainda, né, durante algumas semanas, e depois ele vai ser lançado na Netflix. O que eu acho muito legal, inclusive o Fernando Meirelles fala um pouco sobre isso no podcast que ele gravou com a O2 Filmes, que é a produtora dele, né. Na verdade esse podcast é só um episódio, né, em que ele é entrevistado sobre o filme, mas recomendo muito. E lá ele explica como isso é legal, porque antigamente as janelas do cinema eram muito específicas, então o filme ia, a janela é pra onde o filme vai passar, né. Então o filme ia pro cinema, daí depois ele ia ficar um tempão até ele aparecer, sei lá, num serviço de pay-per-view, ou até nas locadoras, né, antigamente. E hoje não, com a Netflix o filme pode entrar no cinema normal, e depois entrar na Netflix logo em seguida, enquanto o hype do filme ainda tá alto. E o próprio Meirelles acha isso o máximo, que eu achei muito legal, porque por ele ser um diretor das antigas e, né, classicão aqui do Brasil, é muito legal ver que ele tá disposto, né, a essas novas mudanças que o streaming possibilita, e que eu acho que são melhores pra gente. E esse filme fala sobre a troca entre dois papas, e é a troca, literalmente, né, porque um vai substituir o outro, e uma troca também de conversar, de trocar ideia sobre a vida, porque um deles é mais tradicional, mais certinho, né, aquela coisa antiga, e o outro deles é mais modernoso, tem ideias mais pra frente. Então os dois não concordam muito, então esse filme eles vão ficar trocando ideias sobre isso. E esses dois papas são interpretados pelo Anthony Hopkins, sim, o Hannibal agora virou santo, né, virou papa, e também o Jonathan Pryce, que já era meio nessa vibe em Game of Thrones. Se você tá pensando de onde você conhece ele, é porque ele era aquele chato do alto pardal, que a gente amava odiar, então ele tem mesmo essa coisa, né, de ser religioso, né, então tá aqui o Jonathan Pryce de novo. O filme e os atores estão super cotados pro Oscar de 2020, então recomendo muito que vocês assistam, seja no cinema, seja na Netflix. E teve uma oportunidade pra nossa equipe entrevistar o Fernando Meirelles, e infelizmente eu não estava aqui, mas a Carol Romano, que é a minha pupila e editora aqui do canal, foi no meu lugar e me representou e fez essa entrevista, que vocês vão ver a seguir. Oi, Fernando, é muito prazer. É um prazer estar aqui falando com você. Obrigado. Eu queria saber o seguinte, você deve receber várias propostas de vários filmes pra fazer, e o que que te fez escolher esse filme pra ser seu próximo projeto? Eu acho que foi principalmente porque eu gosto do Papa Francisco, assim. Eu acho que ele é uma voz hoje no mundo muito importante, e era uma oportunidade de conhecer de onde vem ele, enfim, achei, foi o meu principal ponto de atração. Qual é a diferença de trabalhar em filmes nacionais, né, brasileiros, e filmes internacionais com uma equipe de diversos lugares do mundo? O processo de fazer esse cinema é muito parecido, sabe? Mesmo que você tenha uma equipe muito pequenininha ou muito grande, a mecânica de fazer é sempre muito parecida. Quando você faz num esquema maior, tem mais dinheiro. Então você não tem limícia, cenários maiores, você tem mais tempo pra filmar, tudo pode, né? Quando você faz uma coisa pequena, a sua restrição sempre é, principalmente tempo, você tá sempre correndo contra o relógio, e não pode isso, é que precisa de 40 figurantes, só pode ter seis, enfim. Então eu acho que a grande diferença mesmo é o orçamento, assim, porque o processo é muito parecido. E nós temos dois grandes atores nesse filme, o Anthony Hopkins e Jonathan Price, e eu queria saber como foi o seu processo com ele, se rolou o improviso, como foram os ensaios, como é que foi isso? A gente tinha um texto, evidentemente, o Anthony Hopkins, ele é um ator muito técnico, ele gosta de preparar o texto e ele se apoia completamente no texto. Então, muito antes da gente filmar, ele pediu pra eu não mudar mais o texto, o que é muito difícil, porque eu gosto de ficar mudando até no dia de filmagem, mas ele é que nem um, sei lá, um pianista clássico, que você tem que aprender a partitura, e depois, claro, chega no dia e ele interpreta, põe mais peso aqui ou ali, mas ele toca naquela partitura. E o Jonathan Price talvez seja um ator mais jazz, assim, ele tenta pegar o climão do personagem e ele tá pronto pro que se vier, então ele aparentemente tá mais aberto pra improviso, porque ele tá no espírito, então o que vier ele... Eu não sabia muito como é que um ator meio pianista clássico com um ator pianista jazz iam tocar juntos, mas eles tiveram uma relação pessoal muito boa, então a química funcionou. E no fim, até o Anthony Hopkins estava improvisando um pouquinho, já tem algumas cenas de improviso, de cenas inventadas na hora, assim. Então, acho que é um dos grandes pontos do filme, é a atuação desses dois caras. E as cenas de flashback, como é que foi gravar as da Argentina, né, do Bengoli jovem e tal? O Papa Francisco tem, tendo passado um peso, uma mancha muito grande assim, ele se sente culpado por isso, que é durante a ditadura na Argentina, totalmente sem querer, sem nenhuma intenção, indiretamente, ele acabou sendo responsável pela prisão de dois ex-jesuítas, ex-jesuítas, padres jesuítas, e que depois foram torturados por quatro anos. Ele não teve culpa direta, mas indiretamente sim. Então o filme volta pra esse período da ditadura e conta essa história pra falar da culpa dele. Porque o filme é um pouco sobre a gente saber se perdoar. E ele não se perdoa por isso, e ele tem que se perdoar e receber o perdão dos outros. Então o filme, esse é um tema presente no filme, assim, né, o perdão e o auto-perdão, né. O Bento XVI, o Papa Bento XVI, também tem uma besteira muito grande na vida, que foi não condenar a pedofilia no momento em que ele poderia ter feito isso, e ele também precisa se perdoar. Então esse tema do perdão atravessa o filme entre outros temas, assim. Além desse tema do auto-perdão, eu também senti que você falou um pouco sobre essa visão do mundo como um todo, né. O que você acha sobre esse tema? Na verdade, o Papa Francisco, ele tem essa, ele enxerga o mundo, né, ele entende que o que um cara faz no norte do planeta afeta o cara que tá no sul do planeta. A gente divide, ele fala, né, a mesma casa. Ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, a nossa casa comum, que fala sobre isso, que a gente não dá pra achar que eu, no meu país, posso fazer o que eu quiser e os estrangeiros não têm nada a ver com isso. Claro que tem. No nosso caso aqui, a Amazônia, né, bom, enfim, interferência dos estrangeiros. A Amazônia é do planeta também, que por acaso tá no território do Brasil, mas, né, enfim. E o Papa Francisco entende o mundo como uma coisa interdependente, assim. Eu gosto muito dessa visão. Eu também acho que essa onda de nacionalismo, né, que tá agora no mundo é uma besteira, um erro, não é bom para ninguém, nem para os países e nem para o planeta. Concordo. Então eu entro nessa onda antinacionalismo que o Francisco faz também, né? O que que eu falo? Como foi conhecer o Meirelles? Eu fiquei muito nervosa. Ficou? Fiquei muito. Eu até terminei a entrevista antes. Eu fiquei acelerada. Aí ele falou, você ainda tem um minuto, pode perguntar mais se você quiser. Aí eu voltei e perguntei pra ele. Mas você tinha saído já? Eu tinha levantado e falei, ai, obrigada, tal. Aí ele falou, calma, pode voltar, eu posso responder mais uma pergunta. Aí eu falei, ah, tá bom. Mas você já tinha perguntas? Eu já tinha. Tinha mais. E daí, depois, qual a sensação? Foi muito bom porque ele é muito aberto. E aí, tipo, ele foi muito humildão, sabe? Tipo, ele super respondeu. E aí ele falou que, tipo, ele gosta quando a gente faz perguntas mais, tipo, políticas, porque ele não se importa de responder sobre isso. Ele acha que é importante ele falar isso no filme dele. Então foi isso que eu achei fofo.